Fala galera, aqui é o Rodrigo GTR e é mais uma lenda no canal. E hoje galera, vocês vão saber o cenário aqui, é o cenário do hospital, pessoal. Por que eu vim aqui de novo? Uma porque é difícil de chegar aqui, outra porque é muito perigoso. O hospital é quase um quarteirão inteiro, três andares. Estamos aqui, eu, o monge que não veio, né, monge? Para quem quer ver essa galera, vamos experimentar como é que é. E já aqui, o Vinícius e o Fabrício. E hoje pessoal, hoje a gente vai trazer a tapa Ouija, galera. Para que vocês virem no vídeo passado, que a gente estava lá na parte dos arquivos ali, ali aconteceu uma voz estranha. A gente vai passar uma tapa Ouija ali em outros lugares que a gente achou interessante no hospital. Então, pessoal, tem muitos que não acreditam, tem outros que acreditam. É um conteúdo perigoso, é um conteúdo que a gente passa trabalho. Então, no mínimo, galera, se você não gostou, dá um like aí pelo esforço dos vídeos que a gente está fazendo, pessoal. Então, as redes sociais, as minhas redes sociais, o meu WhatsApp vai estar aqui para falar com vocês. E quem está gravando comigo também vai estar aqui o link. E vai ter também a tapa Ouija no canal dos caras que estão gravando comigo, pessoal. Então, vocês vão ter a minha visão. Vão lá para o canal deles e olhem lá que vai ser a visão deles. Então, pessoal, espero que vocês curtam esse tipo de conteúdo. Então, sem muita enrolação, pessoal, fazer um tour aqui para o hospital de novo. E já vou dizer para vocês, pessoal, esse vídeo vai ser em duas, três, talvez quatro partes. Porque nós vamos ficar aqui bastante tempo, galera. Então, eu divido bastante as partes dos vídeos para não ficar muito comprido. Então, a gente vai agora dar uma volta para o hospital e já vamos parar naquele local lá e vamos fazer tabulejo. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. O que você vai para a minha frente? Nossa, não está sem cabeça aqui, mano. Olha, olha para si mesmo. Vamos sair? Vamos dar a luz lá na janela, cara. Está por aí? Só para cá. Eu vou deixar aquela porta que a gente não conseguiu abrir pelo outro lado, cara. Vamos para onde? Para lá, vamos para lá. Vamos mexer naquilo aqui, cara. É lá, aqui a gente vai fazer a tabuíza. Vamos para lá. Vamos para lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, olha. Vem cá. Vem cá, vem cá. A pessoa que falou aqui no vídeo, tá aqui presente com nós agora. Chega próximo desse aparelho, pra gente saber. Vai, não sei, mano. Tô cabreiro? Galera, não sei se eu falei pra vocês que... Tô cabreiro, mano. O monge, o que você tá sentindo, monge? Oi? Tá aqui. Tá aqui. Obrigado.